Ao Rei dos Séculos, Imortal e Invisível, Único Deus, honra e glória pelos séculos dos séculos. Bênção e claridade e sabedoria e ação de graças, honra, virtude e fortaleza ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém, bem-vindo, bem-vinda hoje, dia 21 de outubro, nesse sábado, quando dedicamos de modo muito particular nosso amor a Maria, nossa Mãezinha do Céu. Que esse dia 21 de outubro seja abençoado, que o seu final de semana seja muito abençoado e que a sua semana toda também receba muitas bênçãos e graças do Céu. Eu quero pedir a você, meu irmão, saudando você, você que ainda não se inscreveu ainda em nosso canal, inscreva-se, por favor. Curta aí esse vídeo, por favor, também. Deixe os seus comentários depois ao final e compartilhe também ao final com outras pessoas, tá bom? E se você quiser deixar as suas intenções aí nos comentários, eu posso estar rezando por você. Eu quero estar rezando por você. Se você deixar aí, eu vou rezar por você, tá bem? Prepare também a sua água para que daqui a pouco nós possamos juntos abençoá-la. Hoje eu quero rezar um salmo muito bonito, conhecido, o salmo 91, salmo de proteção no Senhor. Vamos com atenção ouvir este salmo. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele, Ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você dos perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você que fez do Senhor o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor seja sempre a sua força, a sua proteção em todos os caminhos da sua vida. Vamos iniciar com muita fé em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós. Vamos rezar. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sabedores do amor do Senhor. Vamos ouvir a Santa Palavra no Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas capítulo 12, versículos de 8 a 12. É isso mesmo, 8 a 12. Jesus disse ainda Eu digo a vocês que se alguém afirmar publicamente que é meu Então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus que essa pessoa é dele Mas aquele que disser publicamente que não é meu O Filho do Homem também dirá diante dos anjos de Deus que essa pessoa não é dele Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado Porém quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado Quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades Não fiquem preocupados pensando como vão se defender ou o que vão dizer Pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Que essas palavras conduzam o nosso espírito Em comunhão com o Senhor para a vida eterna Amém, querido, querida Confessar E nunca negar Jesus Confessar Se nós cremos no Senhor seremos salvos Nunca negar Jesus em nossas vidas Porque nós estamos Puxando para nós Trazendo para a nossa vida a perdição Lembre-se que o Espírito Santo Ele foi prometido pelo Pai E o Espírito Santo não falha Quando nós o assumimos em nossas vidas Quando Ele brilha em nosso coração Quando Ele ilumina a nossa alma Hoje nós vemos um Evangelho fortíssimo Belíssimo Um Evangelho de proteção, de graça, de confirmação do Senhor E a importância que nós temos de sempre confirmá-lo em nossa vida Nunca negá-lo Nunca colocá-lo de lado O Senhor nunca pode estar em segundo plano Nos meus planos Hoje Jesus nos faz entender Que testemunhá-lo para o mundo é muito importante É muito importante que você testemunhe o Senhor O reino de Deus A maneira com que você acolhe a graça de Deus na sua vida Para que Ele possa acontecer também na vida das pessoas Água mole em pedra dura Tanto bate até que fura E muitas vezes nós podemos pensar que Deus não precisa de nós Ele precisa de nós Ele quer precisar de nós Ele quer a minha adesão ao seu projeto de salvação para todos Para a humanidade inteira E cada um é importante nesse projeto Mas o Senhor deixa muito claro também nessa palavra Que o nosso testemunho diante das pessoas do mundo É a condição Para que Ele também dê testemunho de nós Diante dos anjos do Senhor Diante dos anjos de Deus Por isso, se eu renego o Senhor Diante das pessoas Se eu faço pouco caso dos seus ensinamentos Se eu não faço conta do Senhor E até mesmo dou a entender que Ele não tem valor na minha vida Nós também seremos desconhecidos pelo Senhor Rejeitados por Ele Porque escolhemos esse caminho Não é porque Ele quer Não é porque Ele quis Diante dos anjos de Deus Veja bem Renegar Jesus É desconhecê-lo É não atribuir a Ele Tudo o que nós somos Temos Tudo o que possuímos Nunca reneguemos Jesus Todas as vezes Que fizermos isso Todas as vezes Que nós negarmos o poder do Espírito Santo Em nossas vidas Nós vamos vacilar em dar testemunho do Espírito Nós vamos vacilar na nossa missão nesse mundo E seremos infelizes E mesmo quando negarmos o Senhor E mesmo quando negarmos o Senhor Porque não sentimos-nos capazes De poder testemunhar sobre Ele Nós também podemos estar pecando contra o Espírito Santo Nós não estamos confiando na força No poder do Espírito que fala em nós Que age por nós E por isso nós ofendemos a Deus Porque o Espírito não falha O Espírito fala através de nós Quando nós nos confiamos a Ele Quando temos uma fé verdadeira O Espírito fala através daqueles que estão com Ele É confiando nessa manifestação do Espírito Santo Que faz de nós instrumentos Para anunciar a palavra Para testemunhar as pessoas As maravilhas de Deus Os prodígios do Senhor Prodígios inclusive Que acontecem em nossa própria vida É que nós iremos também Dar testemunho diante de Deus Publicamente E Ele diante dos anjos Nos reconhecerá Por isso, olha Nunca se envergonhe Mesmo que você Não se sinta capacitado Peço ao Espírito Santo Senhor, dá-me a palavra certa agora Para que eu diga para essa pessoa a coisa certa Nunca se envergonhe de falar de Jesus para ninguém E aliás, fale dEle para as pessoas Confie no poder do Espírito Santo Mesmo que você se sinta uma pessoa indigna Mesmo que você se ache uma lástima nesse mundo Confie Procure fazer isso E lute inclusive Para que a sua fé cresça e aumente cada vez mais E você fale com o coração E Deus falará através de você no Espírito Realize aquilo que você puder Colabore naquilo que você puder Para que o amor de Deus alcance mais e mais os corações Negar Pecado contra o Espírito, meu irmão e minha irmã É negar Deus conscientemente Esse é o pecado contra o Espírito É quando eu nego o Espírito Santo Sua força, a graça de Deus operante A graça de Deus que pode operar na minha vida Quando eu nego isso conscientemente Eu peco contra o Espírito Santo de Deus E esse pecado, ele não tem perdão Porque quando eu faço isso Eu nego o próprio Deus na minha vida Eu nego a ação de Deus na minha vida Eu nego a participação de Deus na minha vida Padre, será que alguém já pegou contra o Espírito Santo? Certamente sim Certamente sim Existem pessoas Mais variadas possíveis, claro Existem pessoas que inclusive negam Satanizam as coisas sagradas Querem satanizar Pessoas que não temem a Deus E por isso acham que podem fazer qualquer coisa E até negam o Senhor para se fazerem bonitas Para os pagãos Negam a fé e gostam de ridicularizar as pessoas Existem pessoas que em nome de uma razão Criam razões Inclusive para perseguirem pessoas Pessoas que se comportam Pessoas que estão na presença do Senhor Por que é que você acha que os santos sempre foram perseguidos? Pense bem nisso, meu irmão, minha irmã Por que é que você acha que Padre Pio foi perseguido? Santa Teresa d'Ávila, que nós celebramos no último dia 15 de outubro Foi perseguida dentro do próprio convento? Por que é que você acha que Santo Antônio foi perseguido? Por que é que você acha que todos os santos Que estavam fortemente na presença do Senhor Viveram experiências de perseguição profunda E sofrimentos se isolaram Muitas vezes tiveram que esperar Muitas vezes tiveram que se silenciar Todos aqueles que falam de Deus Testemunham Deus Que se arriscam nessa missão fortíssima Que é o Evangelho Irritam o demônio E o demônio, assim como Deus faz de nós instrumentos Da sua graça e do seu amor O demônio também tem seus instrumentos Ele usa da inveja Ele usa da vaidade Ele usa da ganância Ele usa de todos os artifícios possíveis Para que ele vença Para que ele devore Para que ele persiga aqueles que são de Deus Não tenha dúvida Que o caminho de Deus E da confirmação do Senhor em nossas vidas Não é fácil Mas tenha certeza Que se você for provado na sua fé E passar nessa provação O Senhor vai te fazer ainda maior O Senhor vai te fazer ainda mais agraciado, agraciada O Senhor vai te fazer forte ainda mais Para as intempérias Tempestades Para as ondas Que ainda virão Seja, portanto, meu querido Minha querida Um grande soldado Uma soldada de Deus Seja militante desse amor Para que assim Deus te confirme Diante de todos Sempre mais Na sua vida Eu confirmo o Senhor No meu coração Escreva isso aí Com toda fé Eu confirmo o Senhor No meu coração Amém E vamos rezar com muita fé Oração que o próprio Cristo nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra E o verbo se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Vamos pedir a bênção Para a água Que agora humildemente Apresentamos Diante do nosso Senhor Apresente-a Se você não a tem Você sabe Reforce a nossa prece A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez os céus E fez a terra Senhor nosso Deus Sois digno De todo amor Vós que sois o Deus Onipotente Abençoai Senhor Esta água Que ela seja um veículo Para a nossa salvação Concedei que protegidos Com aspersão O uso dela Sintamos uma vida nova Na vossa graça Senhor Deus Todo-Poderoso Fonte Origem da vida Abençoai esta água Que vamos utilizar Confiantes Para implorar O perdão Dos nossos pecados E alcançar A proteção Da vossa graça Contra toda doença E cilada Do inimigo Fazei Senhor Que por vossa misericórdia Jorrem sempre Para nós As águas Da salvação Para que possamos Nos aproximar de vós Com o coração Sempre mais puro Evitando os perigos Do corpo E da alma Que aqueles Que desta água Tomarem Por ela Forem as perdidas E também os ambientes Onde ela tocar Recebam as graças Infinitas Que vem de vós Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Bebamos com fé Nossa água Agora Abençoada Faça a sua prece Abençoada Abençoada Amém. Amém. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja sempre o nome do Senhor. Receba a bênção de Deus. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Por intercessão da sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Nossa Mãe Aparecida neste mês de outubro. Desça sobre você, sua família, todos os seus. A alegria, a paz, a saúde e a bênção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que já se inscreveu em nosso canal. Se ainda não o fez, faça nesse momento. Você que não curtiu, curta aí esse vídeo agora. Compartilhe com outras pessoas. Deixe suas orações, também suas impressões, aí nos comentários. E lembre-se, daqui a pouquinho, vamos rezar o nosso Santo Terço Mariano, às 20 horas. Meu irmão, minha irmã, luz e força no seu coração. Fique em paz. Que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus.